Produtores de algodão estão preocupados com a fraca demanda. Lício Pena da Amipa traz os detalhes pra gente. Acompanhe o Paracatu Rural nas plataformas de áudio. Pesquise aí Paracatu Rural no Spotify, Deezer, Tunin, Apple Music, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa e em vários outros. Vou ficar esperando você. Mercado Agrícola Há seis meses, os preços do algodão, em pluma, vêm oscilando em um pequeno intervalo entre R$ 3,80 e R$ 4,10 por libra-peso. Em setembro, o indicador CPE, Exalc, com pagamento em oito dias, atravessou o mês nesses patamares, encerrando o período operando pouco acima de R$ 4,00 por libra-peso e acumulando variação positiva de 3,4%. A sustentação aos valores veio através dos avanços externos e da paridade de exportação. Apesar do término da colheita e do progresso do beneficiamento, a maior parte do algodão disponível no mercado esporte nacional segue sendo destinada ao cumprimento dos contratos a termo. Apesar de alguns fatores altistas, como a disparada dos preços do petróleo e o impulsionamento das compras por parte da China, o mercado do algodão segue sem um grande impulso nas cotações. Lício Pena, diretor executivo da Amipa, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, explica que um dos motivos para essa calmaria é a demanda mundial pela pluma que ainda é tímida. Olá, aqui quem fala é Lício Pena, executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a Amipa. Vamos falar sobre os destaques da semana de 30 de setembro a 4 de outubro do Mundo do Algodão. São informações geradas pelo Serviço de Inteligência de Mercado da Abrapa e informações no âmbito do Proalminas, Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão. Apesar do furacão Helene atingir regiões produtoras dos Estados Unidos com muita força, o mercado oscilou pouco. A notícia autista foi neutralizada pela fraca demanda e agravamento do conflito no Oriente Médio. A China está celebrando o feriado de dia nacional durante a semana. Este é um dos maiores feriados nacionais e o país para em feriado durante toda a semana. E no dia 7 de outubro será o Dia Mundial do Algodão. Criado pela OMC e pela FAO para celebrar a importância do algodão para o mundo, essa celebração anual promove a conscientização sobre o benefício de utilizar a fibra natural, biodegradável, sustentável, confortável e circular. Estes são os destaques da semana. Vamos ao algodão Bolsa de Nova Iorque. O contrato de dezembro 24 fechou na quinta, dia 3, cotado a 72,73 cento de dólares por limpa peso, uma variação de 0,4% negativo. O contrato de dezembro 25 fechou em 73,37 cento de dólares por limpa peso, uma variação de 0,7% positivo. O basis médio do algodão brasileiro, posto o leste da Ásia, ficou em 810 pontos para embarque em outubro-novembro para um algodão tipo 31.3, padrão 36. Vamos aos fundamentos de alta da cotação do algodão. Ainda no embalo dos estímulos anunciados pelo governo chinês, a Bolsa de Xangai fechou no último dia de pregão, antes do feriado, 23% mais alta do que três semanas atrás. Outro fator de alta é o furacão Helene, que atingiu regiões produtoras principalmente na Geórgia e as Carolinas do Norte e do Sul, lá nos Estados Unidos. Os danos às coletas são estimados em uma redução na produção entre 50 a 150 mil toneladas de algodão, além dos prejuízos também na qualidade da fibra. Outro fator de alta do algodão é o preço do petróleo. Os preços do petróleo aumentaram em mais de 9% esta semana devido ao agravamento da crise no Oriente Médio. O principal concorrente do algodão, o poliéster, é feito a partir de petróleo. E os fatores de baixa da cotação do algodão são o dólar norte-americano, que está se fortalecendo como um ativo seguro em meio às tensões no Oriente Médio, e as vendas e exportações de algodão reportadas pelo STA, que continuam fracas, apesar de um leve aumento, com a China ainda devendo muito como compradora. Outro fator de baixa é o relatório semanal do STA, que mostrou que as vendas líquidas de algodão para a safra 24,25 aumentaram 9% para 95.800 fardos em relação à semana anterior, mas ainda estão 26% abaixo da média das quatro semanas anteriores. Agora vamos ao giro pelo mundo. Começando pela China. Investidores globais estão se preparando para apostar novamente na China, em uma mudança significativa de sentimento impulsionada pelos esforços de Pequim para reverter a desaceleração econômica. Ainda na China, o beneficiamento de algodão já começou, mas ainda em pequena escala. A colheita deve se intensificar após o retorno do feriado Dia Nacional. Nos Estados Unidos, as condições da lavoura se deterioraram após a furacão Helene. A classificação de bom a excelente caiu para 31%, seis pontos percentuais menor em relação à semana passada. Os trabalhadores dos portos e operadores portuários dos Estados Unidos chegaram a um acordo provisório na noite de quinta-feira, que suspende a greve de três dias que fechou os portos na costa leste e na costa do Golfo. No Vietnã, as compras das fiações foram lentas, com apenas as que tinham urgência entrando no mercado. Agora, Paquistão. Confirmando uma safra menor este ano, a Associação de Algodoeiras do Paquistão informou que até 30 de nove, as entregas de algodão em caroço estão 59% abaixo do que o ocorrido no mesmo período do ano passado. Em Bangladesh, a situação política está mais estável, mas a demanda por algodão desacelerou ligeiramente na semana, devido à redução de pedidos e dificuldades na abertura de cartas de crédito. E agora, notícias do Brasil. A coleta da safra 23-24 está praticamente encerrada. Agora as atenções se voltam para o beneficiamento dessa safra, com 60% da pluma já beneficiada e pronta para o embarque com destino à indústria têxtil, seja no Brasil, seja na Ásia. E os preços do algodão praticados em Minas Gerais na semana? Para um algodão disponível, tipo 41-4, incluso o Agio Pro Minas e Posto Indústria, a semana terminou em R$ 142,10 a roupa de pluma. E isso o Posto Indústria já com o Agio Pro Minas. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Aquele forte abraço de fibra e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracatu-rural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais. Pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos os dias, quando você se levanta, precisa se lembrar o que conta e o que não conta. Não se distraia com o que é irrelevante e mesquinho na vida. Por que isso é um hábito importante? Você já percebeu quão fácil é perder a alegria por algo pequeno? Geralmente são as coisas pequenas, as pequenas irritações, que fazem a gente perder a alegria. Alguém fecha no trânsito, o cabelo não está legal hoje, aquela roupa que você vestia não cabe mais. Aí, perde a alegria. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, verso 7 No passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não têm nenhum valor. Qual era a coisa mais importante para você antes de conhecer Jesus Cristo? O trabalho? A carreira? Ganhar dinheiro? Paulo diz que todas essas coisas não importam mais comparadas com a alegria de conhecer Jesus Cristo. Você tem que fazer essas perguntas sobre tudo. Quanto isso importará daqui 100 anos? Quanto da minha preocupação, hoje, importará amanhã? Provavelmente, não importará amanhã, muito menos na eternidade. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Texto que está em Filipenses capítulo 3, verso 8, parte A Todos os dias, lembre-se do que mais importa, conhecer a Jesus Cristo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau! Acorda de manhã para prozear, no mundo do campo as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural